A pergunta, quem me fez aqui, a pergunta aqui no Instagram foi a Michelle, ela mandou aqui nas nuvens, né? A pergunta dela tem tudo a ver como positivar os nossos pensamentos. Então, a pergunta da Michelle é como positivar os nossos pensamentos. Olha, veja bem, como é que você pode positivar os seus pensamentos se você chega em casa e liga a televisão para ouvir notícias ruins? Como é que você pode positivar os seus pensamentos se você conversa com pessoas negativas, o seu ciclo de amizade é de pessoas muito negativas? Como é que você pode positivar os seus pensamentos se você vive preso ao seu passado, aos traumas que você viveu, às negatividades, às decepções que você viveu? Então, no momento que nós estamos falando de positivar o pensamento, nós precisamos mudar a nossa vibração, tá? Porque o pensamento, ele é associado a uma experiência emocional, tá? Então, todas as experiências que nós vivemos no passado, elas estão reverberando no nosso presente. O que nós estamos vivendo hoje, né? O que nós estamos vivendo hoje é uma resposta do que nós acreditamos, do que nós praticamos, das nossas ações, das nossas atitudes no passado, tá? Então, o que nós trabalhamos, por exemplo, agora, na imersão quântica na floresta, né? Que é exatamente potencializando a autocura através da natureza, foi exatamente estimular a mudança do seu eixo vibracional. Então, é importante que você perceba, que você perceba que mesmo quando você, né, Michelle, mesmo quando você está com o pensamento cheio de coisas negativas, aquilo ali é uma oportunidade de você evoluir. Então, nós vamos sair da negatividade dos pensamentos quando a gente perceber que os pensamentos negativos que estão associados a experiências negativas é um lugar que nós não devemos demorar muito, tá? Então, você precisa imediatamente migrar para um outro lugar, para um outro estado vibracional. Então, a grande pergunta é, esse lugar que está ali martirizando, que é o lugar da negatividade, o inferno na Terra, né? Onde você é uma pessoa negativa, onde você é uma pessoa pessimista, onde você é uma pessoa medrosa, onde você é uma pessoa que se sabota. Então, você precisa dizer com clareza que tipo de lugar você quer habitar, que lugar você quer manifestar na sua vida, tá? Então, esse trabalho que eu vou fazer no final do ano aí com a doutora Evelina, tem esse propósito de ensinar você a escrever uma carta com o endereço certo. Então, a positividade, ela não é dos pensamentos, ela não acontece isoladamente só no pensamento, ela acontece no sentir, ela acontece no que você é, ela acontece naquilo que você se transformou. Então, se você quer ser uma pessoa mais positiva, você precisa viver mais positivamente, tá? Você precisa ter hábitos mais positivos, você precisa desligar a televisão na hora das negatividades e entender que você não está precisando, você não precisa dessas informações para viver, tá? Mas você precisa se nutrir daquilo que conecta você ao teu propósito de vida, ao teu amor próprio, a tua capacidade de pensar com grandeza, de contribuir para um mundo melhor. Todos nós estamos aqui, nós estamos aqui de passagem, mas nós não estamos aqui para sermos pessoas pequenas, que vivem vidas miseráveis. Nós estamos aqui para honrar esse lugar, nós somos filhos de uma inteligência muito grande, nós estamos aqui exatamente para aprender a modelar essa inteligência. Então, pensar positivo é uma busca intensa de compreender as leis naturais que regem o universo e se guiar por essa inteligência, deixar se guiar pela mente de Deus, né? Eu falo muito numa frase que o Weiss dizia, né? O Weiss dizia, olha, o que eu quero é saber como o velho pensa, né? O resto são detalhes, né? E ele falava, brincando, o velho era Deus, né? Então, esse é um lema que eu tenho também. Eu quero é saber como Deus pensa, né? Ou seja, eu quero saber qual é a forma de viver em que faz bem para mim, né? Em que eu evoluo como ser humano, como a Norma está falando aí, né? Eu evoluo como ser humano, eu me transformo numa pessoa melhor. Então, minha meta de vida é ser feliz, tá? Então, a pessoa, para positivar os seus pensamentos, ela tem como meta de vida ser feliz. Mas ser feliz não significa que você vai estar alegre 100% do tempo. Ser feliz é uma atitude perante a vida onde você deixou ao pessimismo, onde você deixou a negatividade, onde você deixou a intriga, onde você deixou a inveja, né? Ao ciúme, né? Ou seja, aquilo que te maltrata, onde você diz, não, eu não quero viver mais assim. Eu não mereço viver assim, porque isso me faz adoecer. Isso me faz ficar uma pessoa mal-humorada, né? Nós não estamos aqui para controlar a vida das pessoas. Nós estamos aqui para aprender a controlar as nossas habilidades, né? Para acessar, na verdade, acessar as nossas habilidades. Para ter controle sobre a nossa inteligência, né? E de forma que a gente possa acessá-la na sua integralidade. Nós estamos aqui para aprender a ser pessoas mais sábias, né? Então, sabedoria é sinônimo de experiência, de aprender com as experiências. Então, quando nós aprendemos com as experiências, nós vamos ficando mais sabidos. Por que nós vamos ficando mais sabidos? Porque a gente não vai ficar repetindo uma coisa que nos faz sofrer, tá? Então, sair da negatividade dos pensamentos é você começar a aprender com as experiências. E é você deixar de ser vítima. O Bert Helling não constelava vítimas. Então, assim, assume a responsabilidade integralmente pela sua vida. Se você quer sair da... Se você quer ativar a positividade dos seus pensamentos, a primeira coisa que você tem que fazer é se libertar da reclamação, da queixa, da vitimização. Porque isso são venenos da mente, tá? E aí você precisa se conectar às virtudes da sua mente. A compaixão, ter um bom coração, né? O exercício é o exercício do amor, o desejo que as pessoas sejam felizes. Você precisa celebrar mais quando as pessoas estão crescendo, prosperando. Você precisa se alegrar com o sucesso das outras pessoas. Você precisa se alegrar quando você vê alguém que está realizando algo que faz ela se sentir feliz, entendeu? Porque senão você vai viver a vida disputando. Você vai viver a vida competindo. E a vida de quem vive competindo é uma desgraça, entendeu? Porque ela está o tempo todo na competição, é um ganha-perdo, ganha-perdo, né? E a proposta das pessoas que querem viver positivamente é uma proposta de ganha-ganha, né? Ou seja, eu ganho e você ganha. No momento que eu aprendo, você aprende também, entendeu? Então, assim, é aquela coisa do compartilhar, é aquela coisa do crescer juntos, né? Então, é fundamental que a gente esteja... A gente esteja se prevenindo da negatividade, das notícias, das propagandas, porque você tem duas formas de você viver. Ou você vai ser uma pessoa que vive deliberadamente criando a sua realidade, ou você vai ser uma Maria, vai com as outras, que é exatamente essa consciência de boiada. Por isso que tem tanta mentira hoje em dia. Porque as pessoas descobriram que as pessoas estão muito confusas. Elas estão vibrando em frequências muito baixas. Elas estão vibrando no ódio, estão vibrando na competição. Então, pessoas que vibram nessa... No sentimento da exclusão das outras, elas são pessoas muito fáceis de serem manipuladas. As pessoas que estão em busca de autoconhecimento, estão em busca de si mesmas, pessoas que superam os processos de vitimização, que estão senhoras e senhores de si, essas pessoas dificilmente serão manipuladas. Porque elas sabem exatamente onde elas querem ir. Elas sabem que fazer o mal não dá certo. Elas sabem que excluir não dá certo. Elas sabem que mentir não dá certo. Elas sabem que se corromper para chegar onde quer que quiser, isso não dá certo, isso não funciona. Então, a grande questão é que nós vamos... O processo de positividade é uma atitude. E essa atitude tem a ver com essa busca de sabedoria. Que é exatamente eu aprendo com as experiências. Eu não sou vítima das experiências. Eu sou um aprendiz, sou uma pessoa que aprende todos os dias. Então, quando você se colocar como um aprendiz da vida, você vai ressignificar as suas experiências, onde você se colocou como vítima, onde você se queixava, se reclamava, e você vai dizer o que é que a vida estava querendo me ensinar. O que é que essas pessoas que passaram pela minha vida, que muitas vezes me martirizaram, onde eu sofri, o que é que essas pessoas estavam querendo me ensinar. E aí, tem pessoas que dizem, mas e essas pessoas que fazem maldades, essas pessoas que mentem? Isso o universo vai cuidar muito bem delas, porque o universo é muito justo. Entendeu? Então, as pessoas que estão se corrompendo, as pessoas que estão aí, nesses grupos de WhatsApp, mentindo, contando mentiras, espalhando ódio, a exclusão, olha, não precisa se preocupar com essas pessoas, não. Vai cuidar da sua vida. Faça o seu melhor. O universo cuida dessas pessoas, porque o universo é muito sábio. As pessoas vão ter, elas vão ter na medida certa daquilo que elas estão plantando. Nós só colhemos o que plantamos. Então, essas pessoas, elas são assim, porque elas são muito ignorantes. E elas terminam gerando muito sofrimento para as outras pessoas, e espalhando a ignorância. Então, quanto você é ignorante, você ainda espalha deliberadamente a ignorância, você está criando um problemão para a sua vida, mas isso é um problema da pessoa. Deixa a pessoa lá viver as suas experiências, vai cuidar da sua vida. Então, você é responsável pela sua positividade. Você é responsável pela sua negatividade. Entendeu? Agora, você está direcionando a sua atenção para quê? Para o que é bom? Para as soluções ou para os problemas? Então, não tem como você mudar a positividade dos seus pensamentos se você só vive direcionado a sua atenção para o que não dá certo, para as pessoas negativas, para as pessoas que mentem, ou seja, para as pessoas que pregam o ódio, a discriminação. Então, você precisa ver exatamente quem são as suas companhias. Mas as suas companhias externas, elas representam, em algum nível na sua vida, as suas crenças. Então, você, na verdade, pare de olhar para as pessoas, pare de olhar para o mundo e olhe para você. Olhe para você, deixe claro onde é que você quer chegar. Porque é um processo de alquimia interior. Ter pensamentos positivos, eles não nascem, você não implanta, não. Ele é uma vivência, ele é uma experiência que você precisa viver. Você precisa viver e dizer ah, sim, é bem melhor viver assim. Faz mais sentido viver assim. Não é porque os outros estão dizendo, não é porque você está vivendo, você está sentindo que você pode ser uma pessoa a dar uma contribuição para a humanidade. Você pensa positivo porque você é uma pessoa que está pensando no bem. Você está pensando em viver de maneira cooperativa, você está pensando em viver de maneira proativa. Então, você está buscando algo que faça você se encantar. Você está vivendo de forma que você possa se alegrar ao você se acordar. Então, a positividade é um estilo de vida, é uma atitude, isso requer atitude perante a vida. Não é uma coisa... Você pode fabricar a sua felicidade, mas essa felicidade, ela precisa ser fabricada baseada num propósito, que é exatamente o que faz o seu coração se alegrar, o que faz o seu coração cantar. Então, é essa aí, Michele, a minha resposta para você e que essa resposta possa ter servido a todos vocês que estão participando dessa live aula da comunidade quântica de evolução e autocura.